Atrasou um pouco nesta semana, mas o Rapidinhas do Nerd Rabugento finalmente chegou com as principais notícias do universo da cultura pop. Ash é um dos meus personagens preferidos no cinema, se não o preferido. Quando eu digo Ash, eu digo Bruce Campbell, um ator que por algum motivo Hollywood deixou de lado por anos. Agora Bruce Campbell volta para o papel mais importante da sua carreira, Ash, em Ash vs Evil Dead. Fodam-se vocês, já é a minha série preferida de todos os tempos, é impossível os caras fazerem merda. Eu estou mais empolgado com Ash vs Evil Dead do que eu estava com Mad Max. Ash is back, baby. E qual a foto do dia de Esquadrão Suicida? Essa é a pergunta que todo mundo faz, tantas as fotos e vídeos que vazam diariamente na internet. Mas o diretor David Ayer garantiu que as surpresas de Esquadrão Suicida ainda não foram mostradas. Me surpreenda, David Ayer. E lá vamos nós para mais um remake, e eu reclamando do interestelado Nolan. Volta, Nolan. Parece que Dwayne Johnson, o ator mais barato de filmes de ação de Hollywood, vai fazer o papel de Jack Burton, um caminhoneiro sem noção que cai em um submundo do crime fantástico em Chinatown, bairro chinês de San Francisco. O filme original é um filme que eu curto muito e que mereceria um vídeo próprio do Ned Rabugento. Vou pensar nisso. É um daqueles filmes em que o protagonista não é o protagonista, e é o primeiro filme de Hollywood a importar chineses voadores para aparecer trocando porrada. Vai lá, Dwayne Johnson, e vê se faz direito. Os filmes mais baixados vi a torrent na semana passada, Kingsman, Cedris o Secreto, Chappie e o genérico San Andreas Quake. Alguém já viu essa porcaria? Vazou uma cópia do diálogo para os testes de atores para a segunda temporada do Demolidor, e nesses diálogos entra a personagem Electra. Vejam só, Electra poderá aparecer na segunda temporada de Demolidor na Netflix, e eu jurava que eles iam usar essa carta mais tarde. E rumores dizem que o filme do Homem-Formiga pode preparar o terreno para o próximo Homem-Aranha. O filme vai ter alguma ligação com a Oscorp, empresa de Norman Osborn, também conhecido como Duende Verde. Ontem a internet entrou em polvorosa depois que anunciaram que a Netflix poderia colocar publicidade antes e depois dos filmes. O chefão da Netflix, Reed Hastings, garantiu que nenhum anúncio vai aparecer na Netflix. Ponto. Parece que a confusão foi causada porque eles estão estudando um formato para mostrar trailers antes das séries e dos filmes para o povo descobrir conteúdo. Só não ficou claro ainda se vai ser possível ou não pular esses trailers. Você acha que a Netflix deve continuar sem publicidade no serviço? Deixe sua opinião nos comentários e visite a Tudo é Incrível. Quem é Rabugento ganha 10% de desconto na compra de pôsteres e adesivos na Tudo é Incrível. Utilize o código NERDRABUGENTO tudo junto na hora de fechar o seu pedido e ganhe desconto. Promoção válida até 30 de junho de 2015. Tudoincrível.com.br Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. E aproveite e assista aos outros vídeos do canal. E alguns filmes que vêm por aí? Se você não conhece a série Entorragem da HBO deveria, e o filme da série vai sair em 20 de agosto. O legal é que a Entorragem é uma metalinguagem que eles usam com Hollywood, e pelo que eu entendi o filme vai ser exatamente o que vimos na série. Vale muito a pena conhecer. E lá vamos nós com mais um reboot. Dessa vez Férias Frustradas, aquela comédia com o Chevy Chase que passava direto na Sessão da Tarde. Agora eles inventaram uma nova geração de Férias Frustradas. Talvez eu veja pela curiosidade. 10 de setembro nos cinemas. O Bom Dinossauro. A Disney liberou o primeiro teaser de O Bom Dinossauro. A ideia é bonitinha. Como seria o mundo se os dinossauros não tivessem sido extintos? Bonitinha porque é desenho animado, porque eu não ia gostar de ter um raptor esperando todas as vezes que eu fosse sair de casa. Pena que O Bom Dinossauro só vai sair no Brasil em janeiro de 2016.